Cubra-me com seu manto de amor Guarda-me na paz deste olhar Cura minhas feridas e a dor E faz suportar Que as pedras do meu caminho Meus pés suportem pisar Mesmo feridos de espinhos Me ajude a passar Se ficaram mágoas em mim Mãe, tira do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Se eu curvar meu corpo na dor Me alivia o peso da cruz Interceda por mim, oh mãe Junto a Jesus Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Oh, do meu destino Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Oh, do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Sempre que meu pranto rolar Ponha sobre mim Suas mãos Aumenta minha fé E acalma O meu coração Grande a procissão Grande a procissão A pedir A misericórdia O perdão A cura do corpo E pra alma A salvação Pobres pecadores Pobres pecadores Oh, mãe Tão necessitados de vós Santa Mãe de Deus Tem piedade De nós De joelhos aos vossos pés E estendei E estendei a nós Vossas mãos Rogai por todos nós Vossos filhos Meus irmãos Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Da minha vida Do meu destino Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Da minha vida Do meu destino Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Cuida de mim Cuida do meu coração Do meu coração Da minha vida Do meu destino Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Cuida do meu coração